Silvano Salles Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já doutou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorado doido Agora sou seu canto Sinto tão amado isso faz bem O coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já doutou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorado doido Agora sou seu cantor Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com benção o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agradecimento a Deus Quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já doutou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorado doido Agora sou seu cantor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já doutou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorado doido Adoreceu seu cantor Terceiro de mim Alkymo Arrancando do meu deserto Legenda Adriana Zanotto